Boa tarde para vocês, Richard Ribeiro aqui do Doma Gringa e vamos para mais uma aula Nossa última aula a gente falou a respeito de recmore, a importância do recmore Que a importância geral do recmore é seu cavalo ser dependente de uma embocadura, tá bom? Eu não gosto de cavalo que é dependente de embocadura Então, agora a gente pode começar a trabalhar as manobras de rédeas Porque primeiro a gente tinha que guiar um cavalo, saber levantar um cavalo, saber parar e recuar um cavalo É o básico para iniciar as manobras de rédeas, beleza? Não adianta você querer iniciar as manobras sem ter o ABC do negócio Então, primeiro a gente guiou para queimar rédea Segundo, a gente fez diagonal para nivelar as paletas Terceiro, a gente parou e recuou o nosso cavalo Ou seja, esquerda, direita, para frente e para trás Esse é o básico que você precisa para começar a trabalhar as manobras A primeira manobra que eu vou começar trabalhando com vocês é o spin O spin é uma manobra que eu gosto muito Que eu particularmente tive que apanhar muito para começar a acertar meus spins Depois que eu comecei a aplicar o que eu estou passando para vocês O spin dos meus animais melhoraram muito Então, primeira coisa, antes de iniciar a manobra Eu gosto de relaxar o meu cavalo Em círculo, próximo a uma cerca Deixar ele bem confortável com a situação Relaxar o meu corpo Para que meu cavalo consiga absorver essa energia boa minha Se você estiver tenso, se você estiver nervoso Você vai estragar o seu trabalho Eu gosto de fazer o círculo, caminhar Círculo, guiando, focinho para dentro Isso, baixou a cabeça melhor Ele está relaxando, eu gosto disso Quando eu chegar E a paleta do meu cavalo estiver alinhada com a cerca Ou eu peço o ou Peço a parada Aqui, minha paleta está nivelada com a cerca Aqui Agora eu vou dar um passo para trás E queimar a rédea Por que meu cavalo já sabe mover? Porque a gente trabalhou guia primeiro Quando você trabalha guia primeiro Você ensina seu cavalo a mover a paleta Você ensina o seu cavalo a passar uma mão por cima da outra automaticamente Primeiro passo Segundo passo, por que eu trago meu cavalo para trás? Gente, eu vou explicar para vocês a importância agora Isso é início de spin Por que eu trago a paleta de dentro para trás? Algum de vocês já viram Um spin, que o cavalo está pulando no spin Ou está batendo a mão no spin? Com certeza já, né? Então é o seguinte Se você consegue facilitar o trabalho para o seu cavalo Seu cavalo vai ter uma experiência melhor Eu vou fazer para o outro lado agora Para vocês verem um pouquinho melhor Levei aqui, beira na cerca A paleta vai estar alinhada Aqui você está vendo as duas mãos do meu cavalo Se eu não trago a paleta de dentro para trás Meu cavalo vai ter que passar essa mão um pouquinho mais longe Vai esforçar um pouquinho a mais Agora se eu consigo trazer a paleta de dentro para trás Eu abro a passagem para a mão dele trabalhar Ou seja, eu facilito o trabalho do meu cavalo Eu ensino o meu cavalo a ter uma facilidade maior Para executar a manobra Se eu já dificulto isso logo de cara Meu cavalo vai se frustrar Vai embuchar Vai bater uma mão na outra Vai enfesar Então é melhor eu trazer Facilitar o trabalho para ele Para ele executar a manobra melhor Trouxe para trás Pedi Cruzou Soltei Eu fico assim nas primeiras mexidas Dando uma cruzada só Uma cruzada Uma cruzada Uma passada Uma passada Até ele entender que O spin é Parou Paleta para trás E mão para dentro Paleta para trás Cruzou Soltou Então Você precisa Você tem que seguir O passo a passo Que eu estou passando para vocês Não adianta Não adianta Porque você tem que queimar a rédea do seu ponto Para poder fazer isso Para trás Queimei Soltei Voltei para o círculo Tá Lembrando gente Traz o focinho do seu ponto Para dentro Nessa hora Tá Não demais Não é para ficar assim não É para você trazer ele Para dentro aqui Soltei Então meu cavalo está entendendo o que Toda vez que ele traz a paleta dele para trás Ele cruza a mão bem Passa a mão limpa por dentro da outra Por cima da outra Ele é recompensado Ele ganha o alívio dele Então lembra Cavalo é um bicho preguiçoso Então se ele puder trabalhar Para poder ganhar o alívio dele Ele vai fazer de tudo Para fazer direitinho Para ser recompensado o mais rápido possível Vamos de novo Paleta para trás Passou Soltou Outro ponto muito positivo Outro ponto positivo nesse exercício Da forma que eu inicio o spin É que você ensina o seu cavalo Apoiar nos posteriores Aí na hora que você começa a pedir um giro completo Seu cavalo já apoia mais o pé de dentro Mas lembrando O spin de potro no inicio Nessa fase Eu não preocupo Nem um pouquinho Nem um pouquinho Com a garupa Se está rodando Eu não estou preocupado Eu estou preocupado Com a frente do meu cavalo agora Então podem pegar firme Nesse exercício aí Que eu estou passando para vocês O inicio Não antecipa as coisas pessoal Dê uma passada limpa Alivia Desce do seu cavalo Lembra Que quanto mais paciência Que você estiver com o seu potro No inicio Vai definir o seu resultado final Vou dar mais uma passada ali Usando a cerca Paleta para trás Passou Soltei Eu facilito o trabalho para ele Ele entende melhor E aprende a gostar da manobra O mais importante É aprender a gostar da manobra Então pessoal Executem esse exercício Executem essa aula Com cautela Sem pressa Sem velocidade E lembrando Rédeas é isso aqui Melhor você conseguir Fazer seu cavalo Trabalhar nisso aqui Do que com perna E com roseta Com espora Se seu cavalo aprender Ficar dependente De roseta E de espora Uma hora Uma pessoa que não sabe montar Vai montar no seu cavalo E não vai conseguir executar Então pessoal Até a próxima aula E tamo junto E tamo junto